Não é possível. Eu falei que eu estava grávida. Você achou que eu estava blefando. Esse exame é falso. Você forjou. É mentira. É mentira. Que laboratório é esse? Você não acha que eu seria tão louca assim, né? Acho. Acho. Acho sim. Você já fez coisa muito pior. Você não suporta, Judite. Vê que eu estou bem. Que eu vou refazer minha vida contra a pessoa. Isso aqui é falso. É mentira. Uma mentira suja como essa sua cabeça. Você não pode estar grávida. A gente não transa há muito tempo. A gente não dorme na mesma cama. Há muito tempo. É verdade. Mas eu dei uma escapadinha no meio daquela noite para o sofá. E você não me colocou para fora. Você vai negar isso, Guilherme? A hora de tirar o corpo fora era aquela. Agora, meu amor, está um pouco tarde demais. Não é? Não é possível. Não é possível. Você sempre tomou pílula. Quantas vezes eu falei em ter outro filho... Guilherme, você está querendo fugir, Guilherme. Mas essa é a realidade. Meu pai me desdou uma pílula porque estava me fazendo mal. Eu estou grávida! Você não podia ter parado de tomar pílula sem falar comigo! Você não devia ter tomado uma atitude dessa sem me consultar! Judite, você... Você é muito irresponsável! Isso é tão absurdo! Você fez de propósito, né? Para me segurar num casamento que já chegou ao fim há muito tempo. Judite, você... Você é uma idiota! Você é muito idiota! Para, 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 Guilherme, para! Para, Guilherme! Olha o meu estado! Olha como eu estou! Calma! Não faz assim! Agora a gente precisa pensar na vida dessa criança, Guilherme! Eu também não queria! Eu não queria! Para, Judite! Para! Para! Não vem fazer esse teatro, não! Que você não me engana! Tá? Você não me engana! Você veio aqui fazer essa cena! Você é muito baixa! Você é baixa! Guilherme, você não sabe o dia que eu passei! Olhando para esse exame e sabendo desse resultado positivo! Mentira! Eu não queria acreditar! Mentira! Mentira sua! Você falou que ia ser assim que você ia me obrigar a voltar para casa! Eu não sou idiota, não, Judite! Eu não sou idiota, não! Guilherme! Guilherme, isso foi antes! Quando era uma fantasia doida da minha cabeça! Mas, Guilherme, você... Você estava certo! Eu não queria... Eu não queria ter outro filho! E eu não quero! Mas agora ele... Ele está aqui... Dentro de mim! E eu não vou poder arcar com isso tudo sozinha! É impossível! Isso não está acontecendo! Você não vai me separar da Mariana se é isso que você está pensando! Não vai! Agora é com a sua consciência, meu amor! Tenho um filho seu aqui dentro da minha barriga! E nós dois somos responsáveis por isso! E eu sei que é difícil para você! Sai daqui, Judite! Guilherme! Sai! Tá! Eu vou! Sai! Eu vou! Calma! Calma! Eu vou! A gente vai precisar conversar! Você sabe disso! Eu vou deixar o exame aqui! Tá? Se você ainda tiver alguma esperança aí... Se você duvidar de mim quiser ir no laboratório para checar o resultado... Tudo bem! Eu... Eu sinto muito! Eu... Ai, que delícia. Eu esperei tanto por isso. Você fez um ótimo trabalho, filhotinho.